Salve! Salve, rapaziada! Beleza? Como é que vocês estão? Estou aqui dentro do K-Drop, guys, pra fazer um vídeo totalmente diferente pra vocês. Não é tão diferente, mas é algo que vai interessar os senhores, tá bom? Bom, galera, eu reuni com a equipe do K-Drop pra fazer uns sorteios pra vocês em especial de Natal, galera. Sim, especial de Natal. E se você quiser participar desse sorteio, é muito simples, galera. É algo que vai valer muito a pena, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês tudo, como tá funcionando, etc. Mas antes de tudo, mano, deixa o gostei nesse vídeo aqui. Compartilha esse vídeo pra um amigo que brinca no K-Drop, que joga no K-Drop. Porque, mano, esse vídeo vai valer muito a pena pra vocês, tá bom, rapaziada? Eu decidi selecionar, mano, mais de 3 mil reais em skins pra vocês. Então acompanha esse vídeo aqui. E se vocês fazerem os passos certinhos, tem um sorteio que será realizado daqui a 15 dias. E tem outros sorteios aí. Mas vocês podem participar de todos esses sorteios. O sorteio mensal e tem um sorteio que é daqui a 15 dias. Vale muito a pena, tá, rapaziada? Vamos lá. Primeiro, galera, eu vou explicar pra vocês como que vocês podem ganhar skins de graça. Aqui dentro do K-Drop, guys, você pode ver aqui, ó, obter gratuitamente. Tem essa opção aqui. Pra você que estiver perdido ou coisa do tipo, vou deixar um link pra vocês na descrição desse vídeo, mano. Que você já vai vir totalmente seguro. Porque, tipo assim, eu não vi nenhuma cópia do K-Drop ainda, mas só que o pessoal, o Scammer, eles são muito espertos. Então eles gostam de fazer essas coisas. Então, guys, aqui, ó, o link certinho, bonitinho, quais 6 mil pessoas online, clica no link da descrição. Isso eu recomendo pra todas as vezes que vocês for entrar em algum lugar parecido, tá bom, galera? Porque, tipo assim, quando você tá vendo que um youtuber tá divulgando, é mais seguro do que qualquer outro negócio. Então vamos lá, então, galera. Aí aqui, você tem a opção de usar o meu código, tá bom? Você vem aqui, ó, DMXSGO, você vai ganhar 55% de bônus, mais 10% na sua recarga, tá bom? Você pode vir aqui em ouro grátis e caixa diária. Aqui você pode ganhar uma caixa todo dia, uma caixa todos os dias. E aqui termina o ouro grátis, você pode ganhar ouro grátis todos os dias. Lembrando, galera, o ouro grátis você consegue fazer o quê? Você consegue pegar esse ouro e juntar e fazer, tipo assim, comprar, abrir caixas, entendeu? Fazer outras coisas aí com esse dinheiro, tá bom? Mas só que o que a gente quer falar agora é sobre os sorteios do Keilo. O link também do sorteio vai estar aí selecionado, galera. Pra você participar dele, é o sorteio mais de boa que vocês vão ver atualmente, galera. Quer ver, ó? Eu criei o sorteio agora, tá bom? Tem um que tem dois prêmios, tem um que tem três prêmios, tá bom, rapaziada? Aqui eu vou selecionar, sortear cinco facas pra vocês. FT, tá vendo, ó? Duas facas FT, uma Survival Knife e uma Paracord Knife. Lembrando, para participar desse sorteio, você deve adicionar fundos à sua conta no valor mínimo de dois dólares, rapaziada, nos últimos 30 dias, certo? É só dois dólares, rapaziada. Você depositou dois dólares aqui no Keydrop, você já vai estar participando desse sorteio, tá bom? Eu vou deixar o link do sorteio aí pra vocês nos comentários fixados. Quando você vir em casa, você deposita e você vai estar participando automaticamente. Assim, galera, vou ser sincero pra vocês. Como a gente não tem tantas pessoas que depositam com o cupom da NXSGO, eu acho que é super válido você ir correndo e ir lá fazer essa brincadeira, tá bom? É muito válido, rapaziada. Vocês não têm noção, mano. Vocês vão lá e ir direto. Aí, quando for realizar o sorteio, o Keydrop vai sortear e vai aparecer na sua conta aí bonitinho pra vocês a faca, mano. E eu, se eu fosse a seis, mano, até aí eu queria participar. Vamos lá, galera. Esse aqui é o novo evento, tá bom, galera? Temos 21 dias, 20 horas, 12 minutos e 12 segundos pra gente estar brincando aqui no novo evento, tá, galera? Então, não vou parar por aqui, não. Vou abrir algumas caixas aqui, certo? Pra gente não ficar tão rodado assim nesse vídeo. Só que eu quero passar novidade, mas eu quero passar pra vocês algumas aberturas de caixas também. Vou abrir essa caixa de 4 dólares aqui, mano, pra ver se ela dá algum profit. Olha, pode vir bastante itens legais, mano. AWP Bayoneta Toltrônica, dá pra gente pegar uma AWP Fade, dá pra gente pegar muitos skins, uma Lory. Meu Deus, se eu ganhar uma Lory com 4 dólares, mano, é um presentão de Natal, rapaziada. Vamos abrir aqui uma pra ver. Ó, ganhei uma skin de 1,24, tá bom, rapaziada? Vamos lá, vamos continuar aqui, vamos ver se a gente consegue ganhar mais outras skins. Ó, lembrando, galera, o interessante, vocês disseram pra vocês, quando vocês forem abrir essas caixas, é que vocês abram, tipo, não só uma, tá ligado? Que vocês abram 5, por exemplo, ó. Vou abrir 5, 20 dólares. Não, ADN, mas 20 dólares, sim, mano, 20 dólares. Porque, tipo assim, você tem mais chance de dropar itens legais, tá bom? Vamos ver se a gente dropou itens legais. 4 dólares, não foi tão bom, mas não se preocupe, rapaziada. Tipo assim, eu recomendo que vocês façam isso, por quê? Porque, às vezes, vocês têm mais chance de ganhar. Olha, ganhei itens bons agora, olha. 3 mil coins, boa. 3 mil de saldo aqui, 5 de saldo, mais 14 dólares, gode demais, mano. E, tipo assim, a gente pode ganhar muitos skins, muitos mais caras, né, velho? A gente tem, tipo, é uma caixa que é barata, mas que pode dropar muitos itens legais. Esse aqui, eu acho que é caro. Não é, mano. Não é que P90 é cabulosa, mas é uma P90 doida, velho. Vamos abrir mais algumas caixas, vamos ver se essa caixa aqui tá boa. Lembrando, 20 dólares, rapaziada. É muito pra você? Não sei, talvez é. Boa, 32 dólares, galera, ó. Veio, eu abri 20, veio 32, então estamos suaves, mano. Eu vou continuar nela, eu achei, eu ia parar porque eu vi que eu não tava tendo tanto lucro. O que eu recomendo, nossa, agora deu lucro de novo, eu acho, velho. Nice, 38 dólares, meus amigos. Duas seguidas, vou abrir mais uma. Time que tá ganhando no semestre, né? Mas como eu falei pra vocês, galera, vocês têm que... Nó mais uma, eu acho que deu lucro de novo, rapaziada. Boa, deu lucro, velho. E eu tô só enchendo meu saldo aqui. Tá vendo essas moedas que vocês ganham aqui, galera? É o passe do evento. E esses pontos aqui, você pode trocar por novas skins. Isso é muito produtivo, galera. Vocês não têm noção. E como que faz pra vocês ganharem mais desses pontos, mano? É vocês abrindo as caixas novas do evento, tá? Só pra te explicar pra vocês melhor. Agora eu acho que deu ruim. Hum, agora deu ruim demais. Agora eu posso sair tranquilo, porque eu já lucrei bastante, peguei muitas skins. Vamos ver outra caixa aqui. Me falaram muito dessa caixa Joy aqui, rapaziada. Mas só que ela é muito cara. O bom é que a gente tá com muito saldo, então eu vou testar ela aqui algumas vezes, tá bom? Então, 18 dólares eu sei que não é algo tão barato pra vocês. Pra alguns sim, pra alguns não. Mas assim, 18 dólares pra mim é caro. Mas olha aqui, bebê. Nada mais e nada menos que uma Golden Coie de 83 dólares. Já gostei da caixinha, mano. Nossa! 83 dólares, mano. Jesus amados. Vamos ver aqui. Olha, podia vir nessa faquinha, né? 17 dólares. Pagou o valor da caixa. Galera, como eu falei pra vocês, independente de todas as caixas, eu gosto de abrir 5. Por quê? Porque a chance de você dropar uma faca, um item extremamente raro, tá nessas oportunidades. Porque você tá abrindo 5 vezes e 5 chances você tem. Às vezes você tá, tipo assim, você abre uma vez. Na próxima que você fosse abrir, se você abrisse rápido, você conseguiria ganhar um item melhor. Então, se eu abrir 5, eu já tento o Provival 5 vezes e se der bom, já caiu uma skin top, tá bom? Vamos abrir 5 vezes, 90 dólares. Eu sei que é caro, galera, mas só que, tipo assim, vocês podem fazer isso em qualquer caixa e podem lucrar. Vamos ver, ó. 90 dólares e voltou 152. O que eu tô falando, rapaziada? Acredita que o Profit vem, tá bom? Vamos abrir mais uma vez. Vamos ver se vai dar bom. Nice. Vamos lá. 90 dólares, rapaziada. E... Paquinha! Boa! Aqui deu lucro, mano. Aqui deu lucro, rapaziada. Nossa! Deu gode demais, rapaziada. Vamos ver isso aqui. Eu acho que a faca é uns 200. Nossa, mano. Agora a gente já pode até finalizar o vídeo tranquilamente. Deixa eu ver quanto que vale essa faca, rapaziada. Meu Deus do céu. A faca vale 241 dólares. Eu tô falando, galera. Se você seguir a calda do DNX, é sucesso na série. Caso você gostar de fazer algum upgrade, aqui tá a parte do melhorador ou upgrade, tá bom? Você pode fazer... Faça algo safe, mano. 1.5. Você não quer SM4? Tenta outro, tá ligado? Costuma não dar bom ainda, não. Não deu bom. Não tem problema, rapaziada. Mas vocês aí... Vocês perderam antes de 39. Vocês já pegam esse aqui no 2X, ó. Jogam com uma faca, mano. Vamos ver se vai pegar. Vamos ver se vai pegar. Para, 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 para. Aí, rapaziada. Safe, mano. O interessante é isso. Você arriscar não é muito. Mas o interessante é que você faça isso quando você tem o saldo disponível pra fazer. Porque você vem aqui, ó. Tem uma skin aqui. Você quer arriscar mais? Coloca aqui, ó. 14 dólares vezes 5. Será que paga? Não sei. Mas vamos testar, velho. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Se eu tivesse posto pra esse lado, eu tinha pagado, mano. Que azar. Tá vendo? Mas tá bom, rapaziada. Não tem problema. Vou testar só mais uma vez se eu consigo pegar uma. Luva com 14 dólares. 13 dólares. Quase, mano. Mas tá bom. Vou parar por aqui porque a gente já lucrou bastante. Como falei pra vocês, rapaziada. O link na descrição do sorteio. Com 2 dólares você pode participar desse sorteio incrível. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço pra todos vocês. Se você assistiu aqui, não esquece de participar do sorteio. Tá bom, mano? Porque vale muito, mas muito a pena. Então é isso aí. Um grande abraço. Falou. E fui.